Eita, negora! Vem embora! É sucesso onde passa, essa gostosa é um avião Outra colada vem sexy, chama bastante atenção É sucesso onde passa, essa gostosa Ela prometeu mexer todo lance na calcinha Desce, desce, desce Desce, desce, mostrando a cor da sua calcinha Desce, desce, desce Desce, desce, vou no chão de arraladinha Desce, desce, desce Desce, desce, mostrando a cor da sua calcinha Desce, desce, desce Desce, desce, vou no chão de arraladinha E mata papai e mamãe, eu fico todo e você sabe Gosta de pirraçar, está bem louco de vontade E mata papai e mamãe, eu fico todo e você sabe Gosta de pirraçar, está bem louco de vontade Outra colada vem sexy, chama bastante atenção É sucesso onde passa, essa gostosa é um avião Outra colada vem sexy, chama bastante atenção É sucesso onde passa, essa gostosa Ela prometeu mexer todo lance na calcinha Desce, desce, mostrando a cor da sua calcinha Desce, desce, desce Desce, desce, mostrando a cor da sua calcinha Desce, desce, vou no chão de arraladinha Desce, desce, desce Simbola, negão, vai! Opa colada é bem sexy, chama bastante atenção É sucesso onde passa, essa gostosa é um avião Opa colada é bem sexy, chama bastante atenção É sucesso onde passa, essa gostosa é um avião Ela prometeu mexer todo lance na calcinha Desce, 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 mostrando a cor da sua calcinha Desce, 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 vou no chão de arraladinha Desce, 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 mostrando a cor da sua calcinha Tô vendo Mexe, mexe, vou no chão, vai pra gal Vem embora! Vem embora, Homem-Aranha! Homem-Aranha ficou pra trás, agora o defleste chegou Vem embora! Bora, Tampires! Eu sou o defleste, pode me chamar que eu vou Eu sou o defleste, correndo pra salvar você Eu sou o defleste, pode me chamar que eu vou Eu sou o defleste, correndo pra salvar você, amor Mas quando cai a noite, é uma agonia Gatinhos inocentos jogam flecha de correria Olhei pro meu radar, trilha o oeste vem do sul Se for gatinho, salvo, se não for chama Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, samu Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, samu Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, samu Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, vai Emanuel Moda, simbora, negão Vaza, jaburu Eu sou um The Flash, pode me chamar, que eu vou Eu sou um The Flash, correndo pra salvar você Eu sou um The Flash, pode me chamar, que eu vou Eu sou um The Flash, correndo pra salvar você, amor Mas quando cai a noite, é uma agonia Gatinho, se não sento, jogam, fecham, correria Olhei pro meu radar, trilha o São Oeste, vem do Sul Se for gatinho, salvo, se não for chama Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, samu Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, samu Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, samu Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, samu Vai, eita legal, vem embora, vai Felipe, grande abração, viu Felipe Eu sou um The Flash, pode me chamar, que eu vou Eu sou um The Flash, correndo pra salvar você Eu sou um The Flash, pode me chamar, que eu vou Eu sou um The Flash, correndo pra salvar você, amor Mas quando cai a noite, é uma agonia Gatinho, zilho, se é que jogam, fecham, correria Olhei pro meu radar, trilha o São Oeste, vem do Sul Se for gatinho, salvo, se não for chama, vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, samu Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, salvo, se não for chama, samu Vaza, 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 jaburu Se for gatinho, eu salvo, se não for, chama Samu Se for gatinho, eu salvo, se não for, chama Samu Quebra! Ei, Taregona! Simbora, vai, mamãe! Ei, Taregona! Uhul! Esse joga Os exclusivos! Valeu, galera! O Reboleixo é bom, bom! 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 Bota a mão na cabeça que vai começar! O Reboleixo é bom, bom! 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 Se você fizer, fica melhor! O Reboleixo é bom, bom! O Reboleixo é bom, bom! Reboleixo é bom, bom! O Reboleixo é bom, bom! O Reboleixo é bom, bom! O Reboleixo é bom, 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 bom Se você fizer fica melhor O Reboleixo é bom, bom, bom Se você fizer fica melhor Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo Vai do Reboleixo, o Reboleixo Do Reboleixo, o Reboleixo Olha o Tordinho, minha maçã Tordinho Reboleixo é bom, bom Reboleixo é bom, bom, bom Reboleixo é bom, bom Reboleixo é bom, bom, bom Reboleixo é bom, bom Revolecer pão, pão, pão Revolecer pão, pão Revolecer pão, pão, pão E Zetec Auto Center Zetec, nosso amigo Robson É assim, ó Valeu também, toda a galera casa com sapato Valeu, boca louca Lagoa Nova E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar Quem for grafiteiro tira o pé do chão Sai, sai do chão, sai Olha lá, o pipoco no momento Grande carro aí Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que meu amor, bebeu um copo de vinho Ela perde o produto e fica logo animadinha Tá todo mundo olhando, a minha parecinha Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô fazendo o meio, olha que situação E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar Amor assim não dá E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar Isso é grafis! Isso é grafis de vinho, a gente tá gravando Isso é grafis de vinho, vai de um relógio Para aí você, cadê você? Mas eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que meu amor, bebeu um copo de vinho Ela perde o produto e fica logo animadinha Tá todo mundo olhando, a minha parecinha Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô fazendo o meio, olha que situação E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dotar E vai descendo, vencendo, pegando a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dotar Amor assim não dá Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, nosso amor vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, nosso amor vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar E se ficar bebendo a gente vai terminar E vai descendo, descendo, pedem na linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de doçar E vai subindo, subindo, ela não para de doçar E vai subindo, subindo, ela não para de doçar Subiu, 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 ela não para de doçar Junho Prata Induzou gravações de todinho, gravações de moral, cedeis Grava aí, mano Valeu, Fábio de Caicó Isso é grafite, mãe Pô, 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 pô Fabiana Chama, papai Ei, 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 ei Ei E essa é pra muco, o que é que gosta de pisar Quando a banda trafite já começa a dançar Tá na boca da galera, não faz tu que tu, 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 que chega na Bahia do Brasil de nós Porque agora todo mundo vai dançar e vai fazer Uma banda trafite na onda do tererê Mas o clima está se esquentando, os cabras tão dançando, a brina malançando e junto é de ganhar O som da galeta já começa, já vai lá, faz o tererê porque é o fome e acaba Joga, joga, joga a mão pra cima, cadê essa palminha? Chá, chá, chá Joga, joga, joga a mão pra cima, cadê essa palminha? Chá, chá, chá E essa é pra muco, o que é que gosta de pisar Quando a banda trafite já começa a dançar Tá na boca da galera, no batuque do buzu E chega na Bahia do Brasil de nós Porque agora todo mundo vai dançar e vai fazer Uma banda trafite na onda do tererê Mas o clima está se esquentando, os cabras tão dançando, a brina malançando e junto é de ganhar O som da minha guitarra já começa, já vai lá, faz o tererê porque é o fome e acaba Joga, joga, joga a mão pra cima, cadê essa palminha? Joga, joga, joga a mão pra cima, cadê essa palminha? Cadê o grito das virgens? Joga, 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 joga Eu sou o lobo mau Você quer saber Eu sou o lobo mau O que você vai fazer Vou te comer Vou te comer Merida, amor, bem gostosinha Quem prepara o fã é a pombozinha Eita, danada, eita Merida, amor, bem gostosinha Quem prepara o fã é a pombozinha Eita, danada, eita Vou te comer 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 Chapéuzinho pra onde você vai Diz aí, menina, que eu vou atrás Chapéuzinho pra onde você vai Diz aí, menina, que eu vou atrás Eu sou o lobo mau Eu sou o lobo mau Você quer saber Eu sou o lobo mau Você vai fazer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer,栄ona Vou te comer Vou te comer, vou te comer Valeu Robson Valeu, Jéssica e Dandara Valeu, Valfran Valeu, Marquinhos Vera Celso Amâncio e Rodrigo Loureiro Loureiro, presenta os coloristas Grande abraço Olha o grafite, traz uma dança Que tá todo mundo se jogando, aê Dança de gueto, dança de rua Se liga meu povo, e a onda flutua Dança de gueto, dança de rua Se liga meu povo, e a onda flutua No break, no break, no break No break, no break, no break Vai No break, no break Esses meninos com seus passos deslizando Tá todo mundo aprendendo Tá todo mundo querendo Tá todo mundo fazendo Tá todo mundo aprendendo Tá todo mundo querendo Tá todo mundo fazendo Vai! No break, no break, no break, no break, no break, no break Vai! No break, no break, no break, no break, no break, no break Vai agora! No break, no break, no break, no break, no break, no break Do break, do break, do break, do break, do break, do break Já tá ligado, já tá ligado, já tá ligado Já tá ligado, já tá ligado, já tá ligado Vai, padrãozinho, quebra, negão Vai, salva a vida Olha o grafite, traz uma dança que tá todo mundo se jogando Aê, dança de gueto, dança de gueto Dança de rua, dança de rua Se liga, meu povo, se liga, meu povo Que a onda flutua Dança de gueto, dança de gueto Do break, do break, do break, do break, do break, do break Vai Do break, do break, do break, do break, do break, do break Do break, do break, do break, do break, do break, do break Do break, do break, do break, do break, do break, do break Já tá ligado, já tá ligado No break, no break, no break, no break Quebra, manhinha, simbora, vai Quebra, manhinha, simbora, vai Live no break, viu? Esse récord, olha lá, valeu a galera Sai do chão, galera! Cadê o grito lá, galera? Cadê o grito? Toda hora tô dentro A nova onda do momento Parece um touro cavalo Que ela parece lindo o que eu falo E dança de frente e dança de lado A dança do desengonçado Olha o desengonçado, negão Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado E sai pra lá, que essa ideia que foi minha Agora eu vou dançando em vozinho A baratinha, agora vai minha baratinha Vai minha baratinha Mexendo as perninhas, balançando a cinturinha Vai minha baratinha, vai minha baratinha Mexendo as perninhas, balançando a cinturinha E calma aí, que eu não vou ficar de fora Porque o meu siri já tá chegando aqui agora Sai fora, sai fora Ver do siri é agora Sai fora, sai fora Ver do siri é agora Sai fora, sai fora Ver do siri é agora Sai fora, sai fora Ver do siri é agora Vai lá, Adi Se o siri dançou com minha baratinha Agora todos vão na dança da Mariazinha Agora vai Mariazinha Vai Mariazinha Mexendo as perninhas, balançando de uma perninha Vai Mariazinha, balançando de uma perninha Se o siri dançou com minha baratinha Agora todos vão na dança da Mariazinha Agora vai Mariazinha, vai Mariazinha Mexendo as perninhas, balançando de uma perninha Vai Mariazinha, vai Mariazinha Mexendo as perninhas, balançando de uma perninha Fique na sua, cada um vai pro seu lado Junta todo mundo pra fazer o desengonçado Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado E sai pra lá, que essa ideia que foi minha Agora eu tô dançando igualzinho a baratinha Agora vai minha baratinha Vai minha baratinha Mexendo as perninhas, balançando de uma cinturinha Vai minha baratinha, vai minha baratinha Vai ser sem perninhas, balançando de uma cinturinha E calma aí, que eu não vou ficar de fora Porque o meu siri já tá chegando aqui Agora sai fora, sai fora, veio do siri E agora, sai fora, sai fora, veio o Siri E agora, sai fora, sai fora, veio o Siri E agora, sai fora, sai fora, veio o Siri E agora, sai fora, veio o Siri Dançou com minha baratinha Agora todos vão na dança da Mariazinha E agora vai Mariazinha, vai Mariazinha Desce as placinhas, pulando de uma perninha Vai Mariazinha, vai Mariazinha Desce as placinhas, pulando de uma perninha Fique na sua, cada um vai pro seu lado Junta todo mundo pra fazer o desengonçado Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado Vai desengonçado, vai desengonçado Vai que eu tô na cola, quebrando do seu lado Eita, negora, se embora, mamãe A galera da Corpo e Saúde Valeu Luíris, valeu César Vem abração Valeu Sem Limite de Parnamirim Valeu Jôzinho e toda a galera Valeu E tem o seu celular Olha o Bloco Overdose E toda a galera Um abraço aí Olha a fuleraje Tem flamenguista aí Oi Milene e Fernanda Na onda da motinha Oi Eu vou morrer Oi Neireu Céu Lá Gatinha, gatinha Quero ver você fazer na dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver você fazer na dança da motinha Pra quem tira essa onda de menina Aparecia Quando escuta o som da motinha Fica toda a sanadinha A saia bem curtinha Com baita do corpão Montado na garupa Chama logo a atenção Pra quem tira essa onda de menina Aparecia Escuta o som da motinha Fica toda a saia adia A saia bem curtinha Com baita do corpão Montado na garupa Chama logo a atenção Ela tem um gatão Carlinhos da menina Quando empina a motinha Ai que coisinha assanhadinha Em minha moto Prepara! Rã, 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 rã 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 Gatinha, gatinha Quero ver você fazer na dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver você fazer na dança da motinha Valeu, Caterine! Não tá aqui não, né você? É! Daniel e Bissoterias! Daniel! Mas ela fica tão bonitinha Quando empina a modinha Ai que coisinha assanhadinha Em minha moto dá uma motinha Rã, 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 rã Rã, 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 rã Rã, 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 rã Rã, rã, rã Vai, Daphne! Gatinha, gatinha Quero ver você fazer na dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver você fazer na dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver você fazer na dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver você fazer na dança da motinha É que a mamãe Arroz, arroz, arroz Isso é grafite, mãe Ui! Vamos lá, galera Segura aí, galera Galera bonita de Macau Vem comigo assim, vai Segura, segura A cidade inteira mesmo a lança 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 Correndo e desculpa e fica parado Correndo e desculpa e jogando pro lado Correndo e desculpa e fica parado Correndo e desculpa e jogando pro lado Todo o balanço da paz, próprio e malo é meu rei Lupa na cara, mas eu tô de cara, gostinho do amarro Tô na paz e te acha 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 A cidade inteira mesmo a lança Diz pra mim A cidade inteira mesmo a lança A cidade inteira mesmo a lança Diz, diz A cidade inteira mesmo a lança Eu vou na paz e tchau, tchau Vou na paz e tchau, tchau Vou na paz e tchau O corpo todo se agita, bate o coração Eu vou na pulsação Pegado, piscinique No meio, balança, vai No meio, balança, vai Correio e desce, como é que fica parado? O corpo das redes, jovens jogando pro lado Correio e desce, como é que fica parado? O corpo das redes, jovens jogando pro lado Todo o balanço da paz, de alto e malo é meu rei Vou na cara, mas eu tô de cara, continua mal Vou na paz e tchau, tchau Vou na paz e tchau Vou na paz e tchau, tchau Vou na paz e tchau A cidade inteira no meu balanço Sim, sim A cidade inteira no meu balanço A cidade inteira no meu balanço Sim, sim A cidade inteira no meu balanço Eu vou na paz e tchau 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 Procura alguém melhor que mereça Segura! Arroça, menina! Por que você me deixa tão solto? Vou pergunto a cabeça, estou longe do dia Fico desenhando o passado, tudo atrasado Sem você por aqui Meu Deus é sempre de dizer Estou a dois passos, posso ficar de ti Tentar a cara, entender Meu mundo tirando o sabor do dia Estou de citar sem mim E agora vem pedindo que esqueça Estou de citar sem mim Procura alguém melhor que mereça Estou de citar sem mim E agora vem pedindo que esqueça Estou de citar sem mim Procura alguém melhor que mereça Grafite E a galera de Magal Cortando as caminhões, só estou solto Vou perdendo a cabeça, sou só longe, longe do dia Fico desenhando o passado, tudo atrasado Sem você por aqui Meu Deus é sempre de dizer Estou a dois passos, posso ficar de ti Em cara a cara, entender Meu mundo tirando o sabor do dia Estou de citar sem mim Estou de citar sem mim E agora vem pedindo que esqueça Estou de citar sem mim Procura alguém melhor que mereça Estou de citar sem mim E agora vem pedindo que esqueça Estou de citar sem mim Procura alguém melhor que mereça Se não te liguei foi somente pra te ver Uma parte de mim é que eu te esqueça Segura, segura Só me diguei foi somente pra te ver Onde é que eu te esqueça E agora vem pedindo que esqueça E agora vem pedindo que esqueça E agora vem pedindo que esqueça Nosso senhor pescador, um dia raiou Joca-se sair de um mar, um dia apelou Seja onde for, tudo pra cantar Manta gente vai, te como os guetos feitos A cidade no balanço vai Chegada pra caverna, a viagem me leva Pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá Vou no balanço da maré e ninguém fala de dançar Pra lá, pra cá Vou no balanço da maré e ninguém fala de dançar Pra lá, pra cá Vou no balanço da maré e ninguém fala de dançar Pra lá, pra cá Vou no balanço da maré, só com você Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah É no balão, é no balão, sul da maré Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah É o Robson O senhor pescador, o dia raiou Joga essa rígula O dia um pelou, se já onde for Tu, 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 pra cantar Outra gente vai, tô com o esqueto Pego, no cidadinho do balanço Vai, chacada pra cabela Viaja, me leva Pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá Vou no balão, sul da maré E ninguém para de dançar Pra lá, pra cá Vou no balão, sul da maré E ninguém para de dançar Pra lá, pra cá Vou no balão, sul da maré E ninguém para de dançar Pra lá, pra cá Vou no balão, sul da maré Só com você Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah É no balão, é no balão, sul da maré Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh, senhor pescador O dia arraiou Joga-se a rede no mar O dia ao pelou Seja onde for Tu, tu, pra cantar Outra gente vai, sul com o esqueto Pego, no cidadinho do balanço Vai, chacada pra cabela Viaja, me leva Pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá Vou no balão, sul da maré E ninguém para de dançar Pra lá, pra cá Vou no balão, sul da maré E ninguém para de dançar Pra lá, pra cá Vou no balão, sul da maré E ninguém para de dançar Pra lá, pra cá Vou no balão, sul da maré Lembra-ra do maré Vamos embora galera! Vamos lá Hércules! Saio do continente, um rei de envolvente Uma parte que nunca passa, é um filho que se pega a massa Saio do continente, um rei de envolvente Eu vou lá pra agora, é uma xixi que vem de Angola Bom, 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 bom E aí Bom, 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 bom pra dançar Bom, 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 bom Tá bom Volta pra cá, não sou safada 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 A rama anunciou que a banda de aulite ia chegar Ela ficou maluca, esqueceu de tudo e foi trabalhar Chegou em casa de manhã com o campeão e o que eu quiser Ela perdeu o juízo, teve que perder a mulher Uma antiga de mulher, ela não é do babado O marido é canta, ele é barra pesada Mas essa mulher não é do babado, ela é casada O marido é canta, ele é barra pesada Volta pra cá, não sou safada 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 E mulher é essa que sabe só entender Depois que toma todas, ela não quer nem saber Se o cara é nojo, é moreno ou é negão Ela sai queixando qualquer um na multidão Não siga de mulher, você é mesmo do babado Mas mesmo assim, quero você do meu lado Não siga de mulher, você é mesmo do babado Mas mesmo assim, quero você do meu lado Volta pra cá, não sou safada Volta pra cá, não sou safada Volta pra cá, não sou safada Se não voltar, vai apanhar Volta pra cá, não sou safada Volta pra cá, não sou safada Volta pra cá, não sou safada Vai, portão Timara, só vai do chão Esse é o meu fim de mãe O mundo é quem, mulher? Uhul Bora, vilém Vai, Fernanda Que mulher é essa Que só pensa em beber Depois que toma todas, ela não quer mais saber Se o cara é nojo, é moreno ou é negão Ela sai queixando qualquer um na multidão Não siga de mulher, você é mesmo do malvado Mas mesmo assim, quero você do meu lado Já tá de bebo, tá? Não siga de mulher, você é mesmo do babado Vai, meu amigo Quero o meu lado Vai Volta pra cá, não sou safada 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 Para de brincar com meus sentimentos, meu coração não é de papel Pra você desenhar, colorir por dentro, depois apagar e me jogar pro céu Como uma raia pela lua, como uma raia pela lua, isso não se faz, não, não, não Mas a minha se partiu, sei que agora era pequeno demais, pequeno demais Não sou sua bola, não sou seu iô-iô, não sou seu pião, não, não, não Pra você desenhar, jogar, 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 depois solta pra sua mão Não sou sua bola, não sou seu iô-iô, não sou seu pião, não, 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 não Pra você desenhar, jogar, 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 depois solta pra sua mão Segura aí, a galera de Macaão E vamos tirar o pezinho do chão, minha gente Segura! Como uma raia pela lua, como uma raia pela lua, isso não se faz, não, não, não Mas a minha se partiu, seu amor era pequeno demais, pequeno demais Não sou sua bola, não sou seu iô-iô, não sou seu pião, não, não, não Pra você desenhar, jogar, 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 depois solta pra sua mão Diz pra mim! Não sou sua bola, não sou seu iô-iô, não sou seu pião, não, 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 não Pra você me rodar, 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 depois solta pra sua mão Segura! Segura! É o grafite, é o grafite A galera da CEDEC! Galera moral! Puxa na guitarra, João, puxa aí Essa música vai oferecida Aquela galera que é fiel Eu te falei, meu irmão Que essa mulher ia te dar trabalho Você agora é caçapado Não pararam Lago que não devia E agora se deu mal Mas que não seja a vida Que gosta de homem é gay O negócio de dinheiro Só pra todo mundo inteiro Seria o meu primeiro Trabalho e derradeiro Fiel a putaria Nunca deixa a putaria Viva ela todo dia Tem que ser da putaria Fiel a putaria Nunca deixa a putaria Viva ela todo dia Tem que ser da putaria Foi o diabo que criou Eu te falei, meu irmão Que essa mulher ia te dar trabalho Você agora é caçapado Não pararam Trabalho e derradeiro Tragou o quilo de vinho E agora se deu mal Mas eu não sei te avisar Que gosta de homem é gay O negócio de dinheiro Só pra todo mundo inteiro Se liga no primeiro Pra parceiro derradeiro Então seja a diga Fiel a putaria Nunca deixa a putaria Viva ela todo dia Tem que ser da putaria Fiel a putaria Nunca deixa a putaria Viva ela todo dia Tem que ser da putaria Foi o diabo que criou Foi oE que apençoou Você que abandonou O que eu posso fazer O que é o que você me fez O que eu posso dizer Eu sou o homem Mais uma das coisas Eu tenho um mundo por você Então seja, diga aí! E é uma putaria, nunca deixa a putaria Viva ela todo dia, tem que ser a putaria E é uma putaria, nunca deixa a putaria Viva ela todo dia, tem que ser a putaria Simbora, vai! Olha a galera sendo sendo grafite, negão da pedra André, Júnior, Borinho, Segurança, Dilma, Pelé e Jó O pintor do Odoca, valeu toda a galera 100% grafite, Macau Vécia Cadê o gritinho da galera? Uhul! Vai! Edilson Chua Vambora! Chubiru, pá, pá, chubiru, pode quebrar 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 Simbora! Vai! Valeu, cara! Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor, minha donzela Ô Marcela, e vem fazer amor comigo, tu és bela Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor, minha donzela Ô Marcela, e vem fazer amor comigo, tu és bela Toda noite fica me chamando E na janela fica me excitando Tira onda de rapunzel Agora joga as canças que eu vou te levar pro céu Toda noite fica me chamando E na janela fica me excitando Tira onda de rapunzel Agora joga as canças que eu vou te levar pro céu Chubiru, pá, pá, chubiru, pode quebrar 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 Chubiru, pá, pá, chubiru E quebra, Marcela, simbora! Vai, neguinha! Isso é carnaval de Macau, negão! Ficou vermelho agora! Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor, minha donzela Ô Marcela, e vem fazer amor comigo Tu és bela Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor, minha donzela Ô Marcela, e vem fazer amor comigo Tu és bela Toda noite fica me chamando E na janela fica me excitando Tira a onda de Rapunzel Agora joga as chances que eu vou te levar pro céu Toda noite fica me chamando E na janela fica me excitando Tira a onda de Rapunzel Agora já tem as chances que eu vou te levar pro céu Chubiru, pá, pá, chubiru, pode quebrar Chubiru, pá, pá, chubiru, pode quebrar Chubiru, pá, pá, chubiru, pode quebrar Vai legal Pá, pá, chubiru, pode quebrar Tchubiru, pá, pá, Tchubiru, pode quebrar Tchubiru, pá, pá, Tchubiru, pode quebrar Tchubiru, pá, pá Quem é, pareguinha? E a galera da TV Ponta Negra, é isso? E a galera da TV Ponta Negra Um abração pra vocês Um beijão, galera Estamos em casa, hein? Uh! Uh! Você! Olha você! Vocês! Me provoca Com teu jeitinho, bem mansinho Vem tirando meu sossego Sua cara de pirra, cê não aberto mais Sua danada Descontrolada Sua danada Descontrolada Se eu levo pro samba Não quer mais parar Ela perdeu, ela gosta Que é dona hora Me mexer, sabe o quê? Bala com o barco Mexer, bala com o barco Bala com o barco Mexer, bala com o barco Bala com o barco Mexer, bala com o barco Bala com o barco Desce, negou, anda, vai! Mexer, bala com o barco Olha você Está querendo Me provoca Com teu jeitinho, bem mansinho Vem tirando meu sossego Sua cara de pirra, cê não aberto mais Sua danada Descontrolada Se eu levo pro samba Não quer mais parar Sua danada Descontrolada Se eu levo pro samba Não quer mais parar Ela perdeu, ela gosta Que é dona hora Me mexer, sabe o quê? Bala com o barco Mexer, bala com o barco Bala com o barco Mexer, bala com o barco Bala com o barco Mexer, bala com o barco Bala com o barco Gostoso, negou, anda, vai! Mas o gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Eita, negona Mas o gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Simbora! Glória do Recife Mas o gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Eita, negona Vai quebrando, liga! As gatinhas! A tchauzinha aí Vai gatinhas! E a minha torcida do Vasco! Valeu, Carlinhos! Olha você Está querendo Me provocar Com teu jeitinho Bem mansinho Vem tirando meu sossego Sua cara de pirra Você não aguenta mais Sua danada Descontrolada Se eu levo pro samba Não quer mais parar Sua danada Descontrolada Se eu levo pro samba Não quer mais parar Ela perde, ela gosta Naqueta, toda hora É mexer, sabe o quê? Bala com o barco Mexer, bala com o barco Bala com o barco Mexer, bala com o barco Bala com o barco Mexer, bala com o barco Bala com o barco Mexer, bala com o barco Mas o gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Eita, mamãe! Mas o gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Vai quebrando, vai! Mas o gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Eita, legal! Mas o gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Eita, mamãe, Cibara Quebra, quebra Olha, Cibara Ana Luíza Quem tem amigo aí embaixo, quem tem amigo? Todo mundo tem amigo, né? Olha quem não tem preconceito, o baile tá lotado Levanta a mão pra cima, quem tem amigo viado Olha quem não tem preconceito, o baile tá lotado Levanta a mão pra cima, quem tem amigo viado Olha que quebra negão, quebra mergona Quebra negão, quebra mergona Quebra mamãe, quebra mergona Quebra negão, quebra mergona Se liga aí gatinha, por favor não se estranha Dá um grita aí no baile, quem tem amiga piranha Se liga aí gatinha, por favor não se estranha Dá um grita aí no baile, quem tem amiga piranha Olha que quebra negão Quebra negão, quebra mergona Quebra negão, quebra mergona Quebra mamãe Quebra negão, quebra mergona Quebra negão, quebra mergona Quebra mergona Quebra negão, quebra mergona Quebra negão, quebra mergona Quebra mergona Levanta Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha Quebra mergona Olha que quebra negão, quebra mergona Quebra mergona Quebra mergona Quebra mergona Quebra mamãe Quebra mergona Quebra mergona Quebra mergona Quebra mergona Quebra mergona Eu não gosto das certinhas, só gosto das cachorras Ruh, cachorras, ruh, cachorras Eu não gosto das certinhas, só gosto das cachorras Ruh, cachorras, ruh, cachorras Eu não gosto das certinhas, só gosto das cachorras Ruh, cachorras, ruh, cachorras Eu não gosto das certinhas, só gosto das cachorras Ruh, cachorras, ruh, cachorras Late, late, late que eu tô passando 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 Caramba legal, vai! Valeu William! Um abração William pra você! Valeu Bruno! Aqui na pé, pé! Uh! Caça com sapato! Segura, segura, segura! Cochene ontem, o que vamos fazer? Sava gostoso, cochene ontem O que vamos fazer? Sava gostoso, cochene ontem O que vamos fazer? Sava gostoso, cochene ontem O que vamos fazer? Sava gostoso, covalinho Cavalinho, cavaliu, cavaliu Eu já meti na 1, eu já meti velho, já contei Black Power Eu já meti na 1, eu já meti velho, já contei Black Power Se ela vai de planchinha, eu vou de moicano Eu vou de planchinha, eu vou de moicano Eu já meti na 1, eu já meti velho, já contei Black Power Se ela vai de planchinha, eu vou de moicano Eu vou de moicano Eu vou de moicano Eu vou de moicano Valeu, cocó Cavalinho, cavaliu Cavalinho, cavaliu Cavalinho, cavaliu Valeu Valeu Mozaniel Galera de Guamaré, logo mais vai estar lá noite, hein Valeu Mozaniel Um abraço a você, meu irmão, você é show Mãozinho Quebra do foi, da 2 Pedala, 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 pedala Eita bichinha quebra danada Tô vendo você dançando viu Muzinha no guidom Pézinho no pedal Pra ficar assada Nesse bloco eu vou Tem que levantar maromba E correr na esqueira Se quer ficar assarada Com o corpinho de primeira Vai, vai Vou curtir na sua beleza Se quer ficar assarada Não pode dar a boleta Vai, vai Vitou minha atitude Se quer ficar gostosa Pedala na unirinha Vai Pedala 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 Na dois Pedala 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 Na três Cunicano e companhia Pedala 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 Quebra Negona Vai mamãe Eu vou Pra onde vocês vão? Macau Pedala 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 Cunicano e companhia Pedala Na dois Pedala 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 Pedala, pedala, pedala. Pedala, 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 pedala. Pedala, pedala. Dima da negona. Vai! Oi! Que putinha é essa, hein, mulher? Que putinha é essa, hein? Olha a Erlis. Eu vou também, viu? Foi jugoso. Show de lá. Música Toda a galera da academia Corpo e Saúde dessa em use, pra depuração. Mas a galera tem que acompanhar. Quem quer ser dentro da grafite? A galera bota a mãozinha aí, assim ó, bota a mãozinha na frente assim, aquela galera que gosta de pintar em casa, onde tem vazamento lá, e com raiva viu, vai limpando com raiva E tem que ficar sério na dança, não pode rir, tem que ser sério Olha a mancha na parede, o vazamento não para, é mancha pra lá, é mancha pra cá, e você tem que se virar Olha a mancha na parede, o vazamento não para, é mancha pra lá, é mancha pra cá, e você tem que se virar Senhora, essa camisa desse cara aí, como é o nome aí? Doido, doido Doido é doido, né? Doido é doido, é Doido é doido, é doido Olha a mancha na parede, o vazamento não para, é mancha pra lá, é mancha pra cá, e você tem que se virar Olha a mancha na parede, o vazamento não para, é mancha pra lá, é mancha pra cá, e você tem que se virar João, vamos tirar a galera do chão agora, toca a música da Ivete, vai Segura minha gente, vamos tirar o versão do chão junto com o grafite, vai Rolô prefeito, Fábio Vera Rolô prefeito, Fábio Vera Rolô prefeito E me diz, não tem jovem, não mora, nesse jeito eu sou Comigo é na paz, eu não vejo Comigo é na paz, eu não vou Comigo não te diz, não tem jovem, não mora, esse jeito eu sou Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer O carinho me entrega, faça o amor acontecer Eu quero ouvir Vamos namorar, beijar na boca 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 Vai! Quando eu te pegar Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vai se amarrar, só me mereça dois meninos Você vai ficar bem e eu também Você vai ficar bem e eu também Quero ouvir comigo É sim Comigo é na paz do amor Comigo não tem jeito, me diz Não tem jeito, não morre Desse jeito que eu sou Comigo é na paz do beijo Comigo é na paz do amor Comigo não tem jeito, me diz Não tem jeito, não morre Desse jeito que eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer O carinho se entrega Passou amor, eu vou descer as cartinhas Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer O carinho se entrega Passou amor, eu vou descer as cartinhas Comigo é na paz do amor Comigo é na paz do amor Comigo não tem jeito, me diz Não tem jeito, me diz Não tem jeito, me diz Desse jeito que eu sou Comigo é na paz do beijo Comigo é na paz do amor Comigo não tem jeito, me diz Não tem jeito, me diz Não tem jeito, me diz Desse jeito que eu sou Comigo é na paz do amor Comigo é na paz do amor Galera da escola sonho vivo Eu estou aqui, você mandou chamar Agora vai ouvir Tô cantando caçoar O meu canto é roçao O meu canto é roçao O meu canto é magia E quem em Deus confia Só Deus pode derrubar Selei, selei E diz aí, vai! Na minha aldeia são 21 caboclos, comigo são 21. Lá vivemos felizes, lá não se vivemos um, um, um. Não é como nesse planeta, se junta dois pra falar de um. Quero vir, quero vir! É como nesse planeta, se junta dois pra falar de um. Valeu, aí o som! Valeu, aí o som! Meu cabelo, eu cheguei. Vou parar, vou andar, meu cabelo, eu cheguei. Vou parar, vou andar, meu cabelo, eu cheguei. Corre, 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 corre. E a galera do Velo batendo na palminha da mão Segura na palminha na mão, batendo na palminha da mão. Cadê o gritão dessa galera? Cachorros abandonados, adote o seu Cadê o grito da galera? Aqui já tem um Canta comigo assim, vai Celê, celê, meu cavalo, celê Celê, celê, meu cavalo, celê Vimora pra Luana, meu cavalo, celê Vimora pra Luana, meu cavalo, celê Na minha aldeia, São Vinte, Caboclo Vimora, Carlos Comigo, São Vinte e Um Lá, vivemos felizes Lá não se vivemos, um, um, um Não é como nesse planeta Se junta dois cavaladinhos Isso aí, vai Não é como nesse planeta Se junta dois cavaladinhos Isso aí, Celê A galera diz aí Celê, celê, meu cavalo, celê Vimora pra Luana, meu cavalo, celê Vimora pra Luana, meu cavalo, celê Corre, 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 corre Corre, cavaleão Corre, corre, danada Corre, corre, corre Corre, cavaleão Corre, 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 corre Corre, cavaleão Corre, 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 corre Corre, cavaleão Corre, cavaleão Celê, celê, meu cavalo, celê Celê, celê Vimora pra Luana, meu cavalo, celê Vimora pra Luana, meu cavalo, celê Eu vou embora pra Macau Essa é a galera bonita Vimora pra Luana, meu cavalo, celê Vimora pra Luana, meu cavalo, celê Se esbaratar o ano é meu trabalho também